Hello, guys! Teacher Douglas here and we are back for one more class. Então, guys, open your books, abram seus livros. Estamos na page 50, então página 50. Pode abrir que eu tô aqui esperando. Bom, pessoal, vamos lá. Aqui a gente vai aprender uma coisa nova, muito legal, tá? E a coisa é a seguinte. Eu vou pedir pra vocês primeiro repetirem comigo, tudo bem? Então, repitam aqui comigo. He's happy. Very good. Mais uma vez, he's happy. Muito bom. Gente, o he's que a gente tá falando ali, ele significa ele está, ok? Então, se eu falei he's happy, quer dizer que ele está feliz. Very good. Então, gente, he's happy significa ele está feliz. Tá certo? Very good. Então, repete comigo. He's happy. Very good. Embaixo agora. She's sad. Very good. Mais uma vez. She's sad. Muito bom. Gente, esse she's, esse she's, ele significa que ela está. Então, se eu falei she's sad, significa que ela está triste. Very good. Então, she's sad. Repete comigo. She's sad. Very good. She's sad. Ela está triste. Tudo bem, pessoal? Vamos repetir mais uma vez. He's happy. She's sad. Very good. Pessoal, como eu digo ele está? He's very good. E ela está? She is very nice, pessoal. Muito bom. Agora, ó, eu vou colocar uma musiquinha para tocar. Vocês vão prestar bem atenção na musiquinha. E aí, a gente volta para fazer um exercício nessa página aqui. Tudo bem? Então, ó, a musiquinha, ela é simples. Ela é muito legal, mas é para vocês acompanharem. Então, eu vou deixar ela tocar duas ou três vezes. Tá bom? Se ela for bem curtinha, eu vou deixar três vezes. E aí, depois dessa música, a gente vai para a nossa brincadeira em cima dessa página aqui. Tudo bem? Então, prestem atenção na música. Vamos lá. Deixa eu abrir ela aqui. Não sei aí na casa de vocês, mas a minha internet faz uma semana que está muito lenta. Muito lenta. Vamos lá. Agora sim, agora sim. Ops. Ok, pessoal. Vou dar o play, então. Vocês podem acompanhar a música. Pode cantar junto com a música. Tudo bem? Espero que vocês gostem da música. E aí, depois a gente vai para a nossa brincadeirinha. Vamos lá? Track 76, Activity 2. Listen and sing. Look, look, this is my family. How is my family? Let's look and see. This is my sister. She's happy. This is my brother. He's hot. This is my grandma. She's hungry. This is my grandpa. He's thirsty. This is my mom. She's cold. This is my dad. He's sad. Look, look, this is my family. How is my family? Let's look and see. Ooh. Track 76, Activity 2. Listen and sing. Look, 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 this is my family. How is my family? Let's look and see. Ooh. This is my sister. She's happy. This is my brother. He's hot. This is my grandma. She's hungry. This is my grandpa. He's thirsty. This is my mom. She's cold. This is my dad. He's sad. Look, look, this is my family. How is my family? Let's look and see. Ooh. 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 Look, look, this is my family. How is my family? Let's look and see. Ooh. This is my sister. Look, look, this is my family. Look, look, this is my family. How is my family? Let's look and see. Look, look, this is my family. Well, pessoal, agora que a gente já ouviu essa apresentação do This is my family, né? Que é a menininha apresentando a família dela, a gente vai pra nossa brincadeira, tudo bem? A gente já sabe como dizer ele está ou ela está. Então, eu vou apontar pra alguém aqui, né? Com o meu mouse. E aí, vocês vão ter que falar como essa pessoa tá se sentindo. Tudo bem? Tá certo? A gente já sabe como falar com fome. A gente já sabe como falar com sede. A gente também já sabe como falar feliz. Né? Então, vamos lá, gente. Como que a vovó aqui está? She's hungry. Então, ela tá comendo, ela tá com fome, né? Então, repete aqui comigo. She's hungry. Very good, pessoal. Muito bom. E o vovô, como ele está? He's thirsty. Very nice, pessoal. Muito bom. Ele tá com sede, né? Então, repete comigo. He's thirsty. Muito bom. Agora, gente, e a menininha? Olha que sorrisão no rosto dela. She's happy. Very good. Então, repete comigo. She's happy. Muito bom. E por último, tá vendo que essa pessoa aqui, ela derrubou o prato? Então, essa pessoa tá como? Triste, né? Então, como é que eu digo? He's sad. Very good. Porque ele tá triste. Então, repete comigo. He's sad. Muito bom, pessoal. Very good. Ó, adorei. Agora, a gente vai virar a página. Então, a gente vai pra página 51. Tudo bem? Pode virar. E aí, a gente vai ver os phonics, que são os fonemas. Tudo bem? A gente vai começar aqui pelo number one, tá? Onde a gente vai ver as letrinhas. Então, a gente tem listen, point and repeat. Eu vou deixar o áudio tocar três vezes, tá? E esse áudio vai falar a letrinha, o fonema e a palavra. Tudo bem? Vamos lá, então, gente. Vou colocar o áudio aqui pra vocês. Só pra não me esquecer, vocês precisam ouvir e repetir, tá bom? Tem que repetir o áudio. Track 78 Lesson 4 Phonics Activity 1 Listen, point, and repeat. Listen, point, and repeat. S S Sun T T T T U U Umbrella V V V V V V V Than Track 78 Lesson 4 Phonics Activity 1 Listen, point, and repeat S S Sun T T T T U U U Umbrella V Th Than Track 78 Lesson 4 Phonics Activity 1 Listen, point, and repeat S S S Sun T T T T U T 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 Bom pessoal, agora que vocês já repetiram os fonemas e as letrinhas, vocês vão repetir comigo as palavras somente, tudo bem? E eu vou falar a tradução pra vocês. Vamos lá então? Repete, please. Sun. Very good. Mais uma vez. Sun. Muito bom, pessoal. Sun, que significa sol. Tudo bem? Very nice. Muito bom. Depois a gente vai pra segunda, que tá ali, ó. Tea. Very good. Repete comigo. Tea. Muito bom, pessoal. Very nice. Tea, gente, que significa chá. Tudo bem? Quem aqui não gosta de um chazinho, né? Então, como eu digo o chá, pessoal? Tea. Very good. Gente, vamos pra do lado agora. A gente tem ali umbrella. Very good, pessoal. Umbrella, gente, que significa guarda-chuva, ok? Então, repete comigo. Umbrella. Very good. E como eu digo guarda-chuva? Umbrella. Umbrella. Very nice, pessoal. Vamos pra do lado, então. A gente tem ali van. Very good. Mais uma vez. Van. Muito bom. Gente, van, que significa vã. Tudo bem? É aquela vã que leva a gente pra escola e etc. Tudo bem? Então, como eu digo van? Van. Very nice. Pessoal, vamos repetir a última vez todas as quatro e aí a gente vai pro exercício de baixo. Tudo bem? Vamos lá. sun. Sun. Tee. Umbrella. Van. Very good, pessoal. Então, vamos agora pro exercício de baixo. trace the letters. A gente já tá acostumado. É só tracejar os pontinhos. Então, tem que ligar os pontinhos seguindo a setinha. Não esquece, gente, ó. Se aqui eu tenho uma setinha pra cá, então eu tenho que começar daqui e fazer o caminho todo. E depois aqui. Faz o caminho todo. Tudo bem? Aqui, ó. Número 1. Começa por essa setinha. Número 2. Depois vem pra essa setinha. Tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar uma musiquinha pra vocês fazerem. E a gente já volta. Love. I've been staring at the edge of the water Tchau, tchau 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 Muito bom Mais uma vez T Very good, pessoal Lá do lado agora You Mais uma vez You E por último Essa daqui Repete comigo Very good, pessoal Bye, bye See you tomorrow Amanhã temos mais uma Funny Friday Tchau 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 Tchau